Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Economistas do mercado financeiro melhoraram a estimativa para a queda do PIB, o produto interno bruto, neste ano. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a projeção de queda passou de 5,31% para 5,11%. Sobre a inflação, o mercado alterou a previsão para cima. Segundo as estimativas, a inflação do ano deve fechar em 1,94%. A revisão ocorreu após a última alta influenciada pelo aumento da gasolina e do preço dos alimentos. Mesmo assim, a estimativa do mercado financeiro ainda está abaixo do piso da meta do Banco Central, que é de 2,5%. E esses resultados da nossa economia têm relação direta com a pandemia do novo coronavírus. Especialistas alertam que os prejuízos poderiam ser ainda maiores sem medidas de apoio à população e aos empresários. Entre as ações de ajuda às micro e pequenas empresas está o acesso ao crédito. Até agora, a Caixa já disponibilizou 15 bilhões de reais para dar mais fôlego aos pequenos empresários. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta isso pra gente. Até agora, mais de 136 mil empresas fecharam contratos com taxas e condições especiais. O objetivo do governo é enfrentar o impacto da pandemia na economia brasileira. No Programa Nacional de Apoio aos Micro e Pequenas Empresas, o Pronamp, por exemplo, apenas na última semana foram emprestados 2,5 bilhões de reais. A expectativa é que ainda sejam contratados mais 2 bilhões de reais pela linha. A Caixa foi o primeiro banco do país a operar com o Pronamp em junho. Para quem quiser participar, basta entrar no site da Caixa e preencher um formulário de interesse ao crédito. O pedido também pode ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o governo agora. E por falar em alívio no bolso, uma medida provisória editada este mês pelo governo federal permite descontos de até 13% nas contas de luz para moradores dos estados da região norte do país. Nós vamos ver os detalhes na reportagem de Luciana Colares de Holanda. A intenção do governo federal é garantir a redução da tarifa de energia para os consumidores da região norte até 2025. Para isso, a medida provisória destina recursos ao fundo que custeia políticas públicas e programas de subsídio. São 6 bilhões de reais que serão convertidos em redução de até 13% nas contas, dependendo do Estado. As tarifas de energia elétrica do estado de Roraima e Rondônia terão um impacto tarifário menor, na ordem de 13% e 11% respectivamente. Enquanto os estados do Acre e Amazonas terão uma redução de 9% e 5% em relação aos impactos que ocorreriam se não fosse a medida provisória do consumidor. Esta nova ação complementa a medida provisória 950 de abril, que garantiu a isenção do pagamento das faturas de energia para os consumidores de baixa renda, beneficiários da tarifa social, por três meses. Mais de 10 milhões de famílias no país. Gente como dona Eurides, que vive em Chapuri, no Acre. A nova medida provisória também altera as regras para permitir a contratação de potência, o que deve assegurar o fornecimento de energia nas horas de maior consumo. Na avaliação do Ministério de Minas e Energia, a chamada medida do consumidor vai ajudar o país a voltar a crescer. Isso permitirá com que todo o país, a economia, tenha a retomada das atividades econômicas de forma mais robusta. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado seguindo as nossas redes sociais. A gente se vê na próxima edição. Até lá! A gente se vê na próxima edição.